Salve rapaziada, seja bem-vindos a mais um vídeo, família sem enrolação mano Pra quem é novo aqui no canal, pra quem tá caindo de paraquedas aqui Ou pra quem não tá me acompanhando aqui no canal Eu comprei a Bike Jeels, tá ligado? Eu tenho certeza que a Bike Jeels é sonho de... Da maioria de vocês que tão me assistindo agora, tá ligado? Mano, era meu sonho também, tá ligado? Eu trabalhei demais, suei demais Conquistei a Jeels, tá ligado? Graças a Deus comprei com meu dinheiro, tá ligado? Rapaziada, nesse vídeo que vocês tão assistindo Vou fazer a terceira modificação nela, tá ligado? Mano, eu desmontei a Bike inteira, tá ligado? Mandei pintar ela Mandei pintar o cubo e o aro, tá ligado? E tal, rapaziada, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a primeira peça da Jeels Fechou? Então, bora pro vídeo Deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho Fechou? Mano, o sininho é muito importante Lembra do sininho, pelo amor de Deus Então, bora pro vídeo Então, rapaziada Olha o tamanho dessa suspensão, mano Não, olha o tamanho, troca Deixa eu colocar na luz aqui, que tá escuro Olha o tamanho disso Deixa eu colocar aqui no chão Olha o tamanho, rapaziada Então, bora abrir aqui, família Olha o tamanho, rapaziada Olha essa suspensão, rapaziada Tá porra, mano Olha isso Olha essa suspensão Olha essa suspensão, rapaziada Tá porra, mano Olha o tamanho Aro 26, ó, família Aro 26 Ela é de regular, tá ligado Aí é de regular, ó É de regular Desse lado eu não sei se vem peça Eu acho que não, tá ligado O projetinho tá tomando forma, hein O projetinho tá tomando forma Então, rapaziada Tá de noite aqui na minha cidade Tá ligado Amanhã de manhã Quando eu acordar Eu mostro com mais detalhes Fechou? Então, rapaziada Como prometido pra vocês Eu ia mostrar a suspensão De dia, tá ligado Ontem eu iniciei o vídeo A noite Tava de noite Eu iniciei o vídeo Mas agora tá de dia Dá pra vocês Dá pra vocês ver os detalhes Agora, tá ligado Olha os detalhes, mano Olha isso, tropa Deixa eu ir aqui na luz Olha os detalhes Da bruta Ela é de regular, ó Tá ligado Será que a Jules vai vir pra brincadeira? Ou será que ela vai vir foda? Esquece Então, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Fechou Se você gostou Deixa o like, mano Deixa o like Pelo amor de Deus Se inscreva no canal Por favor, mano Lembra do sininho Tá ligado? Muita gente Se inscreve Esquece do sininho Lembra do sininho Por favor O sininho é muito importante Pro YouTube Mandar os vídeos novos Que eu postar pra vocês Tá ligado? Mano Tô muito feliz Com a minha nova conquista Tá ligado? Mano Cês não tem noção O quanto Eu batalhei Pra chegar A comprar Jules Tá ligado? Mano Meu primeiro salário Do meu trabalho Foi na Jules Tá ligado? Cês tem noção Como que eu fiz Loucura Tá ligado? Mas É isso, mano Pra realizar sonhos Não tem preço Em dinheiro Tá ligado? Pra realizar o sonho Tem que gastar meme É isso Mano Esquece Rapaziada Os conteúdos do canal Tá vindo Mano Tá vindo Uma qualidade Absurda Tá ligado? Tô com a câmera Profissional Aqui Tá ligado? Microfone Profissional Por isso A qualidade Do canal Tá boa Tá ligado? Tô gravando No meu celular Esse vídeo Mas Todos os Vlogs Que saiu Aí Mano Todos os vídeos Que saiu Há um mês Há um mês Atrás Uma semana Duas semanas Foi feita Pela câmera Tá ligado? Mano Qualidade Tá vindo Super boa Tá ligado? Porque eu tô com essa câmera Profissional Microfone Tudo profissional Tipé Também Mano Tô gastando Muito dinheiro No canal Tá ligado? É Vou começar A montagem Isso também Mano E é isso Mano Agora pra cima Só progresso Nasceu Um cordãozão De ouro Pega Lancei Um cordão De ouro Olha o brilho Mano E é isso Mano Correndo atrás Dos meus bagulhos E é isso Nunca desista De seus sonhos Vejo vocês No próximo vlog No próximo vlog Vou mostrar A próxima peça Da Gil Fechou? Sem mais mistério É isso Vejo vocês No próximo vídeo Tchau